Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa é o PL, Projeto de Lei, do deputado federal Chiquinho Brasão, que está na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília, e vai tratar do assunto sobre as conversas do árbitro de campo e o árbitro de vídeo, que essas conversas possam ser divulgadas para o público em geral. Para tratar do tema, temos a presença do deputado Chiquinho Brasão e também de Neymar Quesada, que é membro da Comissão de Esportes da OAB Seccional do Rio de Janeiro. O Arena Esportiva vai ao ar nesta terça-feira, às 10 da noite, e você pode assistir através do site www.alergi.rj.gov.br. TV Alergi, o canal do povo.